Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana, ele é o André e ele é o Renner. Nós somos o programa Esporte Esperança da Prefeitura de Belo Horizonte e hoje vamos mostrar para vocês uma brincadeira baseada na bocha paraolímpica. Mas antes, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal da Prefeitura e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Vamos brincar? A bocha pode ser praticada por todos, mas é no meio paralímpico que este esporte conquistou o maior destaque. Essa modalidade consiste em lançar bolas coloridas o mais perto possível de uma bola branca. É praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. Para brincar, vamos precisar de seis bolas que deverão ser divididas por cores. Aqui temos três azuis e três amarelas e uma bola branca que será a bola-alvo. É ela quem dá dinâmica ao jogo. Vamos iniciar a brincadeira sentados em uma cadeira. O jogo será iniciado em uma disputa de par ou ímpar. O vencedor da disputa faz o primeiro lançamento, que é o da bola branca, e depois o da sua bola. Em seguida, o outro jogador faz o seu lançamento. Cada jogador terá direito a três lançamentos alternados em três rodadas. As bolas precisam ser lançadas no ar. Não pode iniciar deslizando pelo chão. A principal regra do jogo é jogar as bolas coloridas o mais perto possível da bola branca. Cada uma das bolas coloridas colocadas mais próximas da bola branca vale um ponto. Vence a rodada quem tiver a bola colorida mais próxima da bola branca, marcando um ponto. Após isso, faremos a contagem e vencerá a partida quem tiver mais pontos ao final da terceira rodada. E aí, gostou da brincadeira? Você também pode variar a pontuação, combinando que se a bolinha colorida encostar na bola branca, valerá dois pontos. Esperamos que tenha gostado e convidamos você para assistir aos nossos próximos vídeos. Tchau!